Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michelle, sim, aquela menina da franjinha e também do blog do canal Michelle's Design e neste vídeo eu vim trazer uma super dica de pentes pra você enezado tipo, os melhores pentes pra quem tem cabelo enezado, cabelo com química e também pra quem é cacheado, porque eu tenho certeza que esses pentes vão mudar a tua vida, ok? Pente realmente faz diferença no teu cabelo por exemplo, você é cacheada, você me assiste e você é cacheada? tenta usar um pente fino pra tu ver, tu chegar no inferno e voltar só numa passada ali de pente pouco cabelo, machuca o seu couro cabeludo, enfim, tudo isso aí que a gente não vai nem pensar porque só pensar já dá uma dor então, sim, pente faz diferença, pente sim auxilia a combater, quebra a capilar porque imagina se tu usa o pente errado eu tenho um pente fino aqui que eu uso só pra pentear a minha franja porque eu consigo ter uma modelagem melhorzinha nela então, mas pra pentear no comprimento não é todo pente que você tem que usar eu indico que pra desembaraçar a princípio você use alguns desses tipos de pente aqui que muita cacheada também usa que são pentes com as cerdas bem largas eu gosto muito, principalmente quando eu uso um shampoo e depois eu vou hidratar então, pra poder hidratar, você tem que desembaraçar o fio então, você vai começar penteando de baixo pra cima e aí você vai perceber que ele nem vai pocar o teu fio porque ele tem cerdas bem largas, gente, faz diferença e é muito barato e muito fácil de encontrar esses pentes outra dica que eu dou que, sério, essa daqui se você puder comprar, compre sério, você achar, compra que eu tenho certeza que você não vai se arrepender essa daqui é o meu amorzinho então, eu uso esta escova aqui, ó essa daqui eu ganhei de uma loja da China infelizmente eu não consigo mais achar nos sites da China mas, você encontra em lojas de cosméticos, coisas pra cabelo essas coisas devem ter então, ó, essa daqui qual é o diferencial desse tipo de escova? ela tem cerdas de diferentes tamanhos então, aqui é maior, aqui fica menor, aqui fica médio aqui sobe um pouquinho e desce então, ela tem cerdas de diferentes alturas o que, na hora de fazer isso aqui quando você põe a força na sua mão ela se espalha pelas cerdas e toda a força que você vai fazer na escova não vai entrar em atrito com o teu fio então, isso faz com que a força se espalhe por todas as cerdas e consiga desembarassar sem pocar o fio sem dor e você pode ter certeza se você tem muito fio pocado quando você pintia, poca vários fios por favor, compra uma escova dessa que eu tenho certeza que vai mudar o teu cabelo certeza, aposto eu já vi muitas cacheadas usando esse tipo de escova e falando que mudou muito o cabelo e eu, Enesada eu acho que a Rê também tem uma escova dessa mas eu também indico essa escova de verdade de verdade é o melhor tipo de pente pra pentear qualquer tipo de cabelo principalmente pra quem tem um fio mais fragilizado pra quem é cacheado que tem muito trabalho pra pentear pra desembarassar o fio então, sério super indico se você achar uma escova dessa você olha as cerdas e você vê que ela tem essa variação de tamanho pode comprar tem elas assim com cabo tem elas que é tipo só assim pequenininha só a coisa que você pega assim e penteia o importante é essas cerdas porque você vai fazer a força no cabo ou fazer a força na própria escova e ela vai se espalhar pelas cerdas e não vai ter todo aquele atrito de puxar o fio sério super indico essas são as dicas que eu tenho pra dar pra vocês hoje eu espero muito que vocês tenham gostado e eu quero que você comente aqui embaixo qual pente que você usa pra pentear o seu cabelo então, um super beijo tchau